Olá turma, vamos para mais um vídeo, mais exercícios, olha aqui, mais exercícios, exercícios de, o exercício de divisão. Olha, tenho aqui 12.455.312, isto dividido por 1.312. Como sempre digo, a divisão começa da esquerda para a direita, nunca vai começar da direita para a esquerda que você erra. Veja, tem um valor alto, 12 milhões dividido por mil e pouco. Novamente eu quero orientar você, utilize um bom lápis, ok? Junta uma boa borracha, porque você, se errar, tudo bem, vai, apaga, refaz, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui, 1 é muito pouco, 12 é muito pouco, 124 é muito pouco, opa, 1.245, só que ainda é menor, é pouco. Vou precisar de mais um número. Então terei 12.455. Ótimo! Lembre-se sempre, a divisão é o método da tentativa, por isso o uso do lápis. Você põe o valor aqui, tente, se passar, não dá, ok? Eu noto aqui, dá vontade de a gente colocar um 10, mas não dá para pôr embaixo da chave o 10. Então eu vou ter que utilizar o quê? O 9, né? O 9. Então vamos lá, 9. 9 vezes 2, 18. Tem uma sobrinha aqui. 9 vezes 1, 9, com 10. Tem uma sobrinha aqui. 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, 27. Tem uma sobrinha aqui, 28, 2. 9 vezes 1, 9, 10, 11. Ótimo, não passou. Tem o que eu queria. Posso subtrair. Vou apagar aqui essas sobrinhas. Já que eu estou com canetinha, não dá para apagar. Sem problema nenhum. Empresto um desse aqui, ó. Tenho 15. 8 para 15 serão quanto? 7, né? 7. Aqui ficou o quê? Impressou para cá, ficou 4. Correto? 4 menos 0, 4. Não vai fazer com muitos alunos. 4 menos 0, 0. Não. Muito bem. Veja, aqui eu tenho 4. Certo? Não dá para tirar o 8. Então eu impresso 1 aqui. Ficou 14. Certo? E aqui ficou o 1. 14. 8 para 14 serão quanto? 6, né? Se quiser fazer no dedo, conte. Sem problema nenhum. Tá? 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Muito bem. Tenho mais números para emprestar para o sorteio? Tenho, tá aqui, ó. Ou 3. Muito bem. Tenho 6.473 dividido por 1.300. Dá. Sem problema nenhum. Muito bem. Método da tentativa. Se você colocar o 5, 15 e depois ainda 6 vai passar. Vai ficar 6.000 e pouco. Então, 6.500 e pouco. Sou obrigado a pôr o 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Uma sobrinha aqui. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Muito bem. Vou apagar essa sobra para não ter problema. Veja, eu tenho 3. Eu não posso tirar o 8 de 3. Então, abaixa aqui, ganha um 6. E aqui vai ganhar o quê? 1 que dará 13. 8 para 13. Quanto que dá? 5. Correto? Aqui ficou 6. 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. E 6 menos 5, 1. Muito bem. 1, 225. Quase que daria para dividir. Não dá. 1.300 é maior. Mas eu tenho ainda mais números aqui. Abaixa o próximo. Muito bem. Tenho 12.251. Isso dividido por 1.300. Eu posso colocar 1, 8. 3, 18, 24. Aí vai passar. Não dá. Então, eu sou obrigado a colocar... Não, o 8 vai ficar menor. O 8 menor. Método da tentativa. Vou arriscar colocar um 9. Tá? Método da tentativa. Vamos lá. 9 vezes 2, 18. Vamos 1 aqui. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. Apagar essa sobrinha. 1 aqui. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9, 27. 28. Apago aqui. 9 vezes 1, 28. Põe o 2 aqui. 9 vezes 1, 9. 10, 11. Apago essa sobrinha. Sempre apaga a sobrinha, porque se você precisar desse lugar de cima, você tem espaço. Senão, você não vai ter. Aí complica a tua vida. Eu não posso apagar aqui, canetinha não vai dar. Vai ficar um monte daquele corretivo. Vai ficar horrível. Mas vamos lá. Eu tenho 1. 1 não dá. Certo? Então, impresso aqui, aqui ficou 4. E aqui o 1. 11 menos 8 dá quanto? 3. Correto? Aqui, impresso 1 ficou 4. 4, que está aqui, menos 0, 4. Apago essa sobrinha ali. Veja, aqui eu tenho 2. 2 não dá para tirar. Então, impresso 1 aqui. Aqui fica 1, 1. E aqui vai o 12. Agora sim. 12 menos 8, 4. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 443. Tem mais um numerozinho lá para baixar? Tem. O 2. Então, vamos lá. O 2. 4.000 para 1.300. Ótimo. Então, vou pôr aqui, aqui. Dá vontade de colocar um 4 direto. Só 4 vezes 3, 12. Olha o raciocínio lógico. Aí, mais o outro aqui, vai passar para 5. Não dá. Então, sou obrigado a usar o 3. Vamos ver. Método da tentativa. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Vamos ver aqui, olha. Aqui está 3. Impresso 1, porque é muito pouco. 12. 12 menos 6, 6. Tá. Só que aqui ficou agora 2. 2 é muito pouco. Então, não posso tirar 2 de 3. Então, impresso 1 aqui. Aí, ficou 12. 9. 12 menos 3, 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 9. Aqui, veja. Ele emprestou 1, ficou 3. 13 é muito pouquinho. Para tirar 9, então, empresto mais 1 aqui. Aqui fica 3, aqui 13. 13 menos 9, 4. 3 menos 3, 0. Tenho 496. Muito pouco. Tenho número para baixar? Não, não tenho mais. Então, ponho uma vírgula aqui. E um zero aqui. Correto? Correto, professor Rocha. Muito bem. Será que daria 4? Vamos ver aqui. 4 vezes 3, 12. Sobra 1. 4 vezes 4. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Vai passar. O 4 não dá. Então, sou obrigado novamente a pôr um 3. Correto? Pôr um 3. Já vi que 3 vezes 12, vezes 3 vezes 1, 312, dá 4. 4. 4.432. Então, vou fazer a mesma coisa. Perdão, dá 3.936. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui. Vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Eu ia repetir só esse número aqui. Melhor fazer tudo para não dar confusão. Beleza. Muito bem. Eu tenho um zero aqui. Olhem. Zero. Não dá para tirar. Empresto 1 aqui. Ficará 5. E aqui 1. 10 menos 6. Quanto? 4. Ficou 5. 5 menos 3. 2. Muito bem. 9 menos 9. Zero. 4 menos 3. 1. Muito bem. TV sobra. Portanto, temos aqui. 12.455.312. Dividido por 1.312. Terei como resultado 9.493,3. Ainda terei um número bastante alto. Obrigado pela sua atenção. Continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Apoie o canal se inscrevendo, dando aquele like. E até o próximo vídeo. Até lá, então.